Meu São João Quero beber e dançar a noite inteira Com a morena forrozeira e perfumando esse salão Meu São João, meu São João Ai que saudade das minas do sertão Meu São João, meu São João Ai que saudade das minas do sertão Aí Luiz Pinto, abraço de Antônio Barros pra você O que você tiver, meu filho Quero beber e dançar a noite inteira Com a morena forrozeira e perfumando esse salão Alô Campina Grande, Caruaru e todo o Nordeste Brasileiro E é com você Antônio Barros Segura o bonde Humilha, assado, a pamonha, a canjiga O sanfona na quadrilha pra manter a tradição Humilha, assado, a pamonha, a canjiga O sanfona na quadrilha pra manter a tradição Quero beber e dançar a noite inteira Com a morena forrozeira e perfumando esse salão Meu São João, meu São João Ai que saudade das minas do sertão Meu São João, meu São João Ai que saudade das minas do sertão Aí, 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 junta a família toda Vamos embora, meu filho Que gulim Dá pra quebrar É comigo, meu Vamos cuidar, meu Segura o fim He, hei